Talvez, talvez, você esteja como eu fiquei em 2012. Caramba, vou trabalhar com aluguel de brinquedo. Onde é que eu consigo um modelo de contrato para mim estar formalizando essas locações? Se você gostou do tema, aproveita, deixa o seu like, tá bom? E eu já te adianto. Existem alguns caminhos que você pode estar percorrendo, tá? Tem pessoas que no início, no início, quando vai trabalhar em aluguel de brinquedos, eles não dão muita importância para ter um contrato para fazer essa formalização. Então, ele trabalha ali no boca a boca, na maioria das vezes. Não opta em trabalhar recebendo um sinal, ok? É receber tudo na festa e aí a locação ser de boca. Para algumas pessoas isso funciona, para outras pessoas isso não funciona, tá? Aí vai da tua escolha. Com o tempo, os clientes que você for fechando, vai ser o termômetro que vai falar para você se vale a pena sim ou não. Mas eu te adianto, não vale a pena trabalhar com locação de brinquedo e não fazer essa formalização. E principalmente não receber o sinal para garantir que você ou a sua equipe vá até aquele evento, montar brinquedo e deixar o monitor lá, se esse for o caso. O que pode acontecer é o seguinte, você fecha com o teu cliente de boca, tá ok? Se chegar no dia da festa e estiver chovendo, o cliente vai dar PT Saudações para você. Se você não recebeu nenhum sinal, o problema é teu. Não tem nada formalizado, não tem nenhuma negociação, tá bom? Então, esquece, você vai perder. Ponteiro, se eu tivesse o contrato, o que poderia, como seria diferente? Gente, se você opta em trabalhar com o contrato recebendo um sinal antecipado, primeiro, o cliente não vai querer perder um centavo com você. Então, se ele te antecipou, um exemplo, 50 reais e no dia do evento choveu, você vai até a festa, de preferência você vá até a festa, a não ser que o teu cliente ligue querendo cancelar. Se ele ligar querendo cancelar, show! Você fala, ó, você já deu um sinal de 50, então eu vou deixar esse valor aqui como crédito para você para a próxima locação. E eu te deixo aí por um período, eu deixo esse crédito aqui disponível com você por um período de até seis meses. Então, nesses seis meses, você pode me falar uma outra data que eu vou lá e compareço. Essa é uma forma de você não perder a locação de brinquedo, tá ok? Essa é uma das formas. Existem várias outras, tá ok? Existem várias outras. Quem vai decidir com você, quem vai decidir o que é certo, com você é o cliente, tá bom? É o cliente que vai dar a palavra final, tá bom? Se o cliente bater o pé e ele falar que ele quer a grana dele de volta, agora sim entra a questão do contrato. Eu falei do sinal. Agora sim a questão do contrato. No contrato é importante ter uma cláusula lá mencionando que você vai pagar uma multa se você não cumprir com o combinado e o cliente vai perder um X percentual daquilo que foi combinado na locação de brinquedo. No caso, você pode mencionar que ele pode perder o sinal por conta deste cancelamento. baseado no quê? A questão do atendimento, parte administrativa, enfim, você deixou de alugar para uma pessoa que possivelmente teria um espaço coberto e você fechou com uma pessoa que tem um espaço não coberto, choveu e ela quer cancelar. Então, existem várias formas de você estar alegando, tá ok? Monteiro, onde eu consigo um modelo de contrato, onde eu consigo mais informações? Agora eu vou fazer a minha propaganda, o meu merchan, tá ok? No meu blog, que eu chamo o site, tá? No meu site, josemonteiro.com.br, lá tem uma aba lá com a parte lá de cursos. Então, eu tenho um curso ensinando, principalmente você que está iniciando ou que está pretendendo iniciar para você iniciar da forma certa. Então, o curso lá chamado Como Alugar Brinquedos Sem Segredo. E lá eu mostro todo esse trâmite, tá ok? De atendimento, como você atende, quais as informações você pega, informações que você tem que anotar do cliente, agenda de contato do cliente, agenda de festa a ser realizada, modelo de contrato, enfim, toda essa parte administrativa está mencionando lá, tá ok? Por isso que eu falei que eu vou fazer o meu comercial. É um curso que vem ajudando muitas pessoas e na própria página que tem lá, você vai ver o depoimento de locadores reais e bem conhecidos aí nível Brasil, tá ok? De empresas que começaram do nada e se estruturaram. Então, você vai ouvir o depoimento dessas pessoas que adquiriram o meu treinamento, o meu curso. E você vai ver que o negócio não é brincadeira, é uma coisa muito robusta e boa, tá ok? Principalmente para você que não sabe para onde vai, tá bom? Neste momento. Porque eu também já estive no teu lugar e eu sei que é muito difícil a gente aprender. Mas quando a gente tem uma referência, quando a gente tem alguém que possa compartilhar o que já deu certo com a gente, fica fácil. Eu, se eu estivesse no teu lugar, eu não pensaria duas vezes. Eu acompanharia o canal do José Monteiro. Aproveita e se inscreve agora, tá bom? Para você continuar recebendo esses vídeos gratuitos no canal do YouTube, ativa o sino de notificação. Para você ficar a par de conteúdos mais densos, mais elaborados, enfim, eu tenho uma parte dedicada lá no meu blog ou no meu site, josemonteiro.com.br, tá bom? É só mesmo para quem quer se aprofundar e está melhorando aí os seus resultados, ok? Então é isso aí. Fica a dica. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto